Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Muitas pessoas têm pedido Que nós nos manifestemos Com orientações oportunas em vista das eleições que se aproximam Por isso quero conversar com você hoje A caminho das eleições A Arquidiocese de Belém através de sua fundação Nazaré de Comunicação E a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz A Arquidiocese antecipou os possíveis debates Nos meios de comunicação Realizando ainda neste mês de agosto Um encontro, debate, transmitido por rádio e televisão Com todos os candidatos e candidata A Prefeitura da nossa capital A repercussão foi muito positiva Pois nos encontrávamos antes Do natural calor da campanha Que se realiza nas semanas que antecedem o pleito Chegaram-nos muitas perguntas muito inteligentes E pertinentes Pudemos constatar o respeito à diversidade À serenidade e à polidez Com que se houveram as dez pessoas Que postulam à Prefeitura de Belém Vivemos naquela noite Horas de sadia experiência democrática Que me possibilitaram dizer aos participantes Que eram momentos preciosos de concórdia No sentido de um coração unânime Pulsando pelo bem da sociedade Aprendemos muito e aprendemos juntos Desejamos oferecer espaço semelhante Aos candidatos às Prefeituras Dos outros quatro municípios da nossa Arquidiocese Abrindo nossa reflexão Ao fato político das campanhas E das eleições em geral Tomamos a liberdade de oferecer Nossa contribuição da Igreja Para o momento presente da sociedade De fato Durante o mês de setembro que se aproxima Os municípios de todo o país Estarão em plena ebulição Pelas eleições que se realizarão proximamente Sabemos que a variedade dos candidatos Tem interesses Que percorrem um leque muito amplo Dos mais sórdidos aos mais dignos Ainda Que bem preparados e bem trabalhados Através das peças preparadas Para os meios de comunicação Nós rezamos Para que tudo o que ouvimos Se reflita como um espelho Tornando-se apelo A desejada autenticidade Dos homens e mulheres Que assumirão responsabilidades No poder legislativo e executivo De nossas cidades Mesmo não sendo possível gravar tudo O que se diz numa campanha eleitoral Deus conceda a cada um dos candidatos Ouvir e ler o que eles Ou suas assessorias prepararem Transformando-se então Num vademecum Em seus eventuais mandatos Se num processo judicial As pessoas são consideradas inocentes Até que se prove o contrário Maiores são as razões Para que os eleitores E nós cristãos nos incluímos Com responsabilidade nesta categoria Tenhamos um olhar positivo e benevolente Da parte da cidadania Com o qual queremos acolher As propostas apresentadas Nas campanhas dos diversos partidos A benevolência se expressa Num ouvido aberto Pedindo que os que concorrem Aos cargos públicos Nos apresentem com clareza O que desejam oferecer à sociedade Solicitamos a todos A necessária transparência Correspondente à realidade Dos diversos municípios Aos candidatos aos cargos Legislativos Futuros vereadores Sugerimos Que se atenham A atividade própria No campo das leis Já que as promessas administrativas Não correspondem Às atribuições constitucionais Correspondentes aos seus cargos Pedimos que se trabalhe Por um mecanismo de acompanhamento E fiscalização dos gestores públicos Ousamos esperar Que nossos futuros vereadores Vistam a camisa Do bem comum Superando os interesses particulares Ou corporativistas Às pessoas que se candidatam Aos cargos executivos Possíveis administradores Ou administradoras De nossas cidades Chegue nosso apelo sincero A não oferecerem planos Parecidos com a edificação De um paraíso terrestre Quando todos nós sabemos Da escassez dos recursos E a progressiva atribuição De responsabilidades Aos municípios Com as dificuldades existentes Nós eleitores Preferimos que nos apresentem Propostas mais modestas Fecundadas com sadio realismo De quem for alçado As responsabilidades administrativas Para os quatro anos Que se seguem Esperamos também Uma visão suprapartidária Afinal, quando tomarem posse Serão responsáveis Por todo o conjunto De suas respectivas cidades Ninguém será prefeito Só do seu partido Temos a certeza De que conhecem bem Suas cidades E as suas responsabilidades Outro apelo Vai na direção De um permanente canal De comunicação Com a população Não só durante A campanha eleitoral Mas também E muito mais No exercício Do mandato Que contribuição A igreja Pode e quer Oferecer-lhes Desejamos ser Ao lado de outros Muitos grupos religiosos Ou grupos De consciência social Guardiães E anunciadores De valores Correspondentes A dignidade Da pessoa humana Como a liberdade A democracia O respeito A democracia O respeito aos mais pobres E sofredores Mais do que tudo O valor da vida Queremos ser Batalhadores Pelo diálogo E pela transparência Da parte da igreja católica Aseguramos Que os fiéis Têm Como lhes foi dado Pelo próprio senhor A plena liberdade De escolha Dos candidatos No momento do voto Reconhecemos A autonomia Da administração Da coisa pública Espaço Do pluralismo Do debate Sincero E aberto Com a valorização E o respeito Ao que é diferente Desejamos Construir Pontes De fraternidade Buscando Mais O que nos une A outros grupos Da sociedade Do que salientar O que eventualmente Possa Separar Orgulhamos-nos sim Positivamente Da chamada Lei da ficha limpa Na qual a Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil CNBB E todas as Dioceses Se empenharam Ao lado De outras Forças Da sociedade Muitas Das mais De um milhão De assinaturas Para a aprovação Da lei Vieram De nossas Paróquias E comunidades Da Arquidiocese De Belém E de outras Dioceses De nossa Região É muito Bom Ouvir Nas campanhas Institucionais Que antecedem As eleições O apelo Cunhado Nos grupos De igreja Pelo Brasil Afora E agora Transformado Em sonoro Refrão Voto Não tem preço Tem consequências Deus abençoe Os eleitores Os candidatos E candidatas E o processo Eleitoral Em curso Caro irmão Cara irmã Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Para continuar A conversa Com o meu povo Conversa Com o meu povo Estamos de volta Para continuar Esse diálogo Permanente Que se estabelece Entre o pastor Visível Da igreja de Belém E o seu povo Primeiro peço A todos Que acompanhem Com suas orações A realização Nesta semana Da reunião Dos bispos Do regional Norte 2 Desde ontem Nós estamos Reunidos Na sede Da CNBB E na Quinta E sexta-feira Se agregarão Aos bispos Outras pessoas Representantes Das diversas Dioceses E pelasias E pastorais Que atuam Em nossa região É um momento De encontro E tomada De consciência Da nossa vida De igreja E busca De caminhos Para servir Ao povo De Deus Eu quero Eu quero convidar As pessoas Que me assistem Mais cedo Porque hoje Às 19 horas Na nossa Catedral Metropolitana De Belém Teremos a Santa Missa Dentro Da festividade Nossa Senhora De Belém Com a participação Que estarão Concelebrando ali Todos os bispos Do nosso Regional Norte 2 Pará E Amapá Sejam muito Bem-vindos Os senhores Bispos Em nossa Catedral E que possamos Experimentar juntos A fraternidade A alegria Dos bispos Conhecerem cada vez Mais também A nossa Vida de igreja Na Arquidiocese De Belém E quero convocar Para que o povo Esteja em nossa Catedral Hoje Às 19 horas Querido irmão Querida irmã Temos algumas Perguntas Que foram feitas E gravadas Quando as nossas Equipes de televisão Se encontram Nas paróquias A primeira Delas Vem de José Neto Da paróquia De São Sebastião O que ele acha Sobre o aumento O crescimento Das comunidades Carismáticas Tanto aqui No estado E como na Cidade Belém Muito obrigado José Pela sua pergunta Um dos fenômenos Da igreja Do nosso tempo É a multiplicação De formas Novas De dedicação A Deus Dentre elas Está Também A criação De novas Comunidades Nascidas Da renovação Carismática Católica São comunidades Que se dedicam A apostolados São 15 Dessas comunidades Presentes Na nossa Arquidiocese Que tem também Muitas vocações Muita dedicação A Deus Serviço bonito As paróquias Serviço A evangelização Portanto Elas tem Uma vitalidade Muito grande Muito significativa Ao lado Dos sacerdotes Dos religiosos Das religiosas E de tantos Agentes De pastoral De pastoral Essas comunidades Elas são Preciosas E tem ajudado Muito No crescimento Da vida Com Deus Da vida De igreja Em nossa Arquidiocese Muito obrigado José Pela sua Pergunta E a segunda Vem de Lucas Daniel Da paróquia São João Batista Gostaria Que o Dom Alberto Reexplicasse A população Católica Sobre o tema Do sírio 2012 Lucas Muito obrigado Pela sua Pergunta Há poucos dias Quando fizemos Aquele encontro Lá no hangar Com os animadores Os líderes De peregrinações Do sírio Tive a oportunidade De explicar Com bastante Calma Com detalhes Este tema Do sírio Deste ano O nosso objetivo Foi Ligar o sírio Ao ano da fé A nossa fé cristã É a fé Em Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Queremos descobrir E valorizar O lugar Que Nossa Senhora Mãe de Deus E Nossa Mãe Tem Nesta Neste relacionamento Com a Santíssima Trindade O lugar Que Nossa Senhora Tem Na nossa fé Na nossa vida Na nossa vida de igreja Daí formulamos assim Como deve ser A vida cristã Ao Pai Por Cristo No Espírito Santo Essa é a vida cristã A igreja A igreja tem refletido Muito E descobre Que Nossa Senhora É colaboradora Do Redentor Ela participa Da missão De Cristo Sendo A Virgem Maria Criatura Como todos nós somos Sendo Nossa Senhora Uma pessoa Que foi salva Por Jesus Cristo Em previsão Dos méritos De Cristo Já foi concebida Sem a marca Do pecado original Aí formulamos assim Ao Pai Por Cristo No Espírito Santo Com Maria Ela nos ajuda Na caminhada E como queremos Refletir sobre os mandamentos Que é a continuação Do estudo Do Catecismo Nós acrescentamos Ficando assim Ao Pai Por Cristo No Espírito Santo Com Maria E do jeito de Maria Do jeito de Maria Porque Maria toda revestida Da palavra de Deus Ela viveu Os mandamentos E nos ensina A forma De colocar em prática Estes mandamentos Muito obrigado Lucas Pela sua pergunta E agora ouviremos Dona Maria Antônia Que é Da paróquia De São Sebastião Sacramenta O que é que ele acha Com estes dez mandamentos O que vai acontecer Na catequese Deste povo Deste novo ano Deste sírio De 2012 Dona Maria Antônia Estava lá Neste encontro De líderes De peregrinação No hangar É de lá Que ela fez Essa pergunta Por que Lá aconteceu A explicação Aliás O Padre José Ramos Falou muito bonito Sobre os mandamentos Depois Depois o Padre Jaime Sidonio Explicou O desenrolar Desses encontros Depois de eu ter explicado O tema do sírio Foi uma manhã Muito rica De experiências De conversa De aprendizagem Para todos Os que se encontravam ali Nós aprendemos A lei de Deus Aprendemos Os mandamentos Dez mandamentos Aprendemos O resumo Desses dez mandamentos Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Com a si mesmos Aprendemos O mandamento Novo de Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Ora Viver a palavra de Deus Viver os mandamentos Encontrar A beleza Da nossa própria fé Eu tenho a certeza Dona Maria Antônia Que o resultado Dessa peregrinação Do sírio Neste ano Será muito positivo No sentido De um crescimento Na vivência maior Dos mandamentos No conhecimento Dos mandamentos Da lei de Deus Para todo O nosso povo Agora A pergunta Vem da paróquia Nossa Senhora Mãe Da Divina Providência E vem de Dona Maria Célia Eu gostaria De perguntar A Dom Alberto Porque eu fiquei Assim muito intrigada Aconteceu isso Na nossa paróquia Um jovem Caminhando na rua Encontra Um protestante E disse Para ele Parou Pegou Tirou O crucifixo Do pescoço Dele E disse Que ele estava Adorando Um Deus Morto Então eu gostaria De saber Do nosso pastor O que Que nós Poderemos É fazer Neste momento Quando nós Somos abordados Dizendo que Nós estamos Adorando Um Deus Morto É lamentável É lamentável É uma pena Que nós Nós encontremos Pessoas Que desrespeitam Tanto Os outros A cruz Que eu trago Aqui E esta cruz É muito bonita Porque é a cruz De nosso Senhor Jesus Cristo E São Paulo Diz na carta Aos Gálatas Nós devemos Gloriar-nos Da cruz De nosso Senhor Jesus Cristo E esta cruz É muito simpática Porque foi colocada Aqui O Cordeiro É aquele que No Apocalipse Diz que Ele que Abre O Livro da Vida É aquele Cordeiro Imolado Aquele que morreu E ressuscitou Então Eu lamento Muito que Existam Pessoas Que sejam Tão intolerantes Intolerantes E tão Desrespeitosas Com as manifestações De piedade De devoção Que existem em nós Quando nós Olhamos para a cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Colocamos em prática O que diz São Paulo Como eu lembrava E ele fala isso Na carta aos Gálatas A nossa glória É a cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Nele está A nossa esperança De ressurreição E o próprio São Paulo No início da carta Aos Coríntios Diz Não conheço outra coisa Senão Jesus Cristo E Jesus Cristo Crucificado O crucificado Não ficou morto Na cruz Ressuscitou Ao terceiro dia E quando ele diz Várias vezes No evangelho Que é preciso Tomar a cruz Sobre si Nós sabemos Que para chegar A ressurreição Nós passamos Pela cruz Sabemos que Pela cruz Nós chegamos A luz Além de Lamentar Dona Maria Célia Respeitando As outras pessoas Porque não vamos Pagar com a mesma moeda Não vamos fazer Polêmicas Nós respeitamos As pessoas Mas mantemos As nossas convicções E seria interessante Até que Outras pessoas Que porventura Nos acompanharem Agora Que sejam De outros grupos Religiosos Que a gente Pudesse descobrir Quantas coisas Nos unem E que Nós Possamos De verdade Chegar a essas pessoas Para pedir-lhes O respeito Porque nós Tudo o que fazemos Tem como base A Sagrada Escritura Nós Não estamos Fugindo Da originalidade Da fé cristã Não adoramos Ninguém que ficou Morto Ao contrário Jesus Assumiu a morte E ressuscitou E na cruz De Jesus Está a certeza De nossa vitória Porque ele Passou pela morte E ressuscitou E nós também Ressuscitamos Com ele Muito obrigado Pelas perguntas Que são apresentadas E continuaremos Depois com outras Questões Outras perguntas Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém